O Facebook é uma ferramenta muito importante para manter o contato com a nossa comunidade acadêmica. A gente consegue saber de tudo o que roda no Nunes Santana lá na mídia social. Mas você sabe como compartilhar os nossos conteúdos e deixar a galera bem informada? Veja, você pode clicar em No que você está pensando lá na sua página inicial do aplicativo. Selecionar uma foto ou vídeo da galeria do seu celular e adicionar um comentário e publicar. Ou você pode colocar Unisantana na barra de pesquisa que fica no topo da página, entrar no perfil oficial e curtir a página clicando no botão ao lado do perfil. Depois, deslize a página até a publicação que você deseja compartilhar. Aperte no botão compartilhar e você pode adicionar algum comentário pessoal sobre o assunto. Depois, clique em publicar. O Facebook também tem a ferramenta Stories, para publicações que ficam no ar por apenas 24 horas. Vá até a página inicial do aplicativo, clique na sua foto com a mensagem Adicionar ao Story. O Facebook já abre a sua galeria de imagens e vídeos automaticamente. Selecione o post que você quer compartilhar e adicione texto, se quiser. Para publicar o Story, clique no botão Adicionar ao Story no canto inferior direito. Pronto! Você compartilhou informação importante e de um jeito bem simples. Viu como é fácil? Comunicação e informação são muito importantes para seguirmos juntos neste período. Compartilhe! Nós vamos até você! E aí E aí E aí E aí